Olá, boa noite. Estamos aqui reunidos para a leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, uma iniciativa do Grupo da Fraternidade Espírita Irmão Rogério Cláudio. Pedimos a todos que coloquem uma garrafa com água para que seja fluidificada, depois distribuída para todos, inclusive para os nossos animais de estimação. Para iniciar, vamos à leitura deste livrinho, Gotas de Esperança, de Lorival Lopes. Trate bem a consciência. Diz-se que uma pessoa é sem consciência ou muito conscienciosa. Mas, o que é consciência? Consciência é o ponto de encontro dos pensamentos nossos com os de Deus. Se os nossos pensamentos são bons, dá-se um ajuste e um estado de certeza e paz. Se maus, surge a incerteza, a intranquilidade e dor. Pense somente nas coisas boas e alegres. Busque amar. Sua consciência vibra em harmonia com Deus. Orientar-se pela consciência é caminhar para a felicidade. Foi aberto ao acaso. Vamos orar? Deus Pai, de infinito amor e bondade, querido amigo Mestre Jesus, agradecidos estamos por mais uma vez estarmos reunidos em seu nome. Auxilia-nos, Senhor, para que sejamos mais conscientes da sua presença em nós. Que assim seja. O Evangelho segundo o Espiritismo Capítulo 6 O Cristo Consolador Item 6 Venham instruir e consolar os pobres deserdados. Venho dizer-lhes que elevem a sua resignação ao nível de suas provas. Que chorem, porquanto a dor foi sagrada no jardim das oliveiras. Mas esperem, pois que também a eles, os anjos consoladores, lhes virão enxugar as lágrimas. Obreiros, traçai o vosso sulco. Recomeçai no dia seguinte o afanoso labor da véspera. O trabalho das vossas mãos vos fornece aos corpos o pão terrestre. Vossas almas, porém, não estão esquecidas. E eu, o jardineiro divino, as cultivo no silêncio dos vossos pensamentos. Quando soar a hora do repouso e a trama da vida se vos escapar das mãos e vossos olhos se fecharem para a luz, sentireis que surge em vós e germina a minha preciosa semente. Nada fica perdido no reino do nosso Pai. E vossos suores e misérias formam o tesouro que vos tornará ricos nas esferas superiores. Onde a luz substitui as trevas e onde o mais desnudo dentre todos vós será talvez o mais resplandecente. Em verdade vos digo, os que carregam seus fardos e assistem os seus irmãos são bem amados meus. Instruí-vos na preciosa doutrina que dissipa o erro das revoltas e vos mostra o sublime objetivo da aprovação humana. Assim como o vento varre a poeira, que também o sopro dos espíritos dissipe os vossos despeitos contra os ricos do mundo, que são, não raro, muito miseráveis, porquanto se acham sujeitos a provas mais perigosas do que as vossas. Estou convosco e meu apóstolo vos instruí. Bebei na fonte viva do amor e preparai-vos cativos de vida e lançar-vos um dia livres e alegres no seio daquele que vos criou fracos para vos tornar perfectíveis e que quer modeleis vós mesmos a vossa maleável argila, a fim de serdes os artífices da vossa imortalidade. O Espírito de Verdade, Paris, 1861. Bom, todos dois eu abri ao acaso hoje. Tanto a página inicial quanto o evangelho. Hoje eu abri ao acaso. E, acaso não existe, todas duas, todos dois contextos se encaixam perfeitamente e nos chamam para a nossa responsabilidade. Nós, como espíritas, que nós tracemos os nossos caminhos seguindo pela orientação do Cristo. Nós temos o roteiro, Cristo é o nosso caminho e nós temos o evangelho, a nossa doutrina espírita para nos guiar, nos consolar, que nos traz todo o ensinamento de que tudo isso é apenas passageiro. A nossa vida não é aqui na Terra, a nossa vida é no mundo espiritual. Nós aqui estamos encarnados justamente para fazermos as nossas provas. Cabe-nos passar por todas elas de forma eficiente, tirando proveito de todo o ensinamento. Que Deus ilumine as nossas consciências. Que tenhamos paz, que tenhamos fé e que possamos seguir o nosso caminho com muito amor no coração. Senhor, agradecidos estamos por mais esta noite de trabalho, por mais esta noite de estudo. Abençoa-nos, Senhor, ilumina nossas consciências, fortifica nossa fé. Ajuda-nos a seguir o caminho que nos leva a Ti. Que assim seja.